Fala, primos e primas, beleza? Você está ouvindo o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana nós falaremos sobre empreendedorismo, investimentos, dicas de livros e também um pouquinho dos bastidores aqui do Primo. O PrimoCast vai ao ar toda segunda-feira nas principais plataformas de podcast, beleza? Isso se o Lucão não atrasar na edição, né? Você já sabe que acontece. Hoje vai ser um programa muito especial porque eu reuni uma galera de muito peso nesse mundo dos investimentos. Esse episódio vai ser tipo os Avengers e vamos ver se a gente vai conseguir apresentar todo mundo em menos de meia hora. Começaremos então aqui apresentando... Ô Perinão, cara! Muito obrigado pela sua presença! Eu que agradeço o convite, Thiago. Sempre uma honra participar com essas pessoas aqui em volta. Tá ótimo. O Perini começa assim, daqui a pouco ele vai se soltando, fica sarcástico e começa a zoar todo mundo, né? É, tô ligado na sua... Eu já tô planejando aqui na minha cabeça já, aquele botão do Lucas ali quase estourando. A parte do de peso, eu acho que foi pra mim. Diga-se de passagem, Perini, você está muito cheiroso hoje, cara. Obrigado, Thiago. O que você anda passando aí, velho? É o Polo Green. Tem um comentário no meu YouTube fixado sobre isso, desde que você me elogiou em um vídeo, né? Ô Kaique, já vai anotando aí que já temos o primeiro Paganóis aí do dia. E temos também hoje, já que falamos nele, o Extra Plus GG. Temos aqui o Lucas Pitch Money. E aí, cara? Tudo bem? Tô com problema de retenção, não me zoe. É o cara mais inchado do mercado financeiro. Peixe boi do mercado financeiro. É, Campnudos. É. Por que você tá inchado hoje, Pitch? Ah, foi meu aniversário esses dias aí, velho. Você faltou, inclusive. Esses dias foi semana passada, o cara tá inchado mais uma semana. Ele tava esperando só pra jogar na cara que eu não fui. Eu sabia disso já. Pitch, muito obrigado aí pela sua presença e pelos seus três botões abertos na camisa aí, cara. Tá sexy daí, Danci. Tá tão sexy quanto... Tá parecendo uma linguiça embalada a vácuo. Aqui não tem a imagem, né? E hoje temos aqui também um grandiosíssimo brother, investidor, Richard Rittenband. E aí, primo? Tudo bem? E aí, pessoal? Um prazer aí estar presente aqui com todos vocês. E vamos falar bastante, né? Sobre o que a gente mais gosta, né? Cenários, investimentos, né? Cenários, investimentos? Não, calma. A gente tá com o Pitch hoje. Não vai ser só cenários e investimentos. Vai ser groselha, cachaça e... E azaração. E azaração. Então hoje é dia de pegar dicas de perfume, né? Com o Perini. E dicas de bebida, né? Com o Pitch. De bebida e com o Pitch. É isso aí. E temos também hoje o roxo. E aí, Purple Man? E aí, meu querido? Como é que você tá? Ah, não como você, mas gostaria, velho. Dois minutinhos você leva. Dois minutinhos? Tá fácil, né? Isso que eu não passei o Apollo Green aqui, que aí seria menos do que isso. Ó, eu tô sentindo o perfume do Perini daqui realmente. É foda, né? É estonteante. Eu nem passei perfume hoje, cara. Saí correndo. Tiagão, parabéns, cara. Isso aí são os fenormônios do Perini. Ele exala a sua qualidade. Tiagão, parabéns, cara. Você tá unindo o mercado financeiro mesmo. Arrebentando, tirando o Brasil às 5 horas da manhã da cama. Cara, é motorista de Uber. Todo mundo que eu converso levanta às 5 horas da manhã pra te ouvir falar, cara. Cara, mas será que é pra me ouvir falar ou será que eles são muito loucos de acordar às 5 da manhã, hein, Roxo? Sabe o que eu acho? Eles devem pôr na cama, aí começam a escutar a tua voz. Aí você começa a apelhar a galera, aí leva um cara milionário lá, o cara fala eu não vou dormir. Não vou dormir, né, velho? Se esses caras estão em pé, eu vou ter que levantar. Não, cara, olha isso. A gente tem 42 bilionários no Brasil. A gente já levou 6 lá. Ou seja, 15% dos bilionários a gente já levou no Primo ali. Fantástico. Maluco isso, não é? Doideiro. Maluco. E temos também hoje uma convidada que nunca apareceu no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Bettina Roxo. Prima aqui do Roxo. É verdade, é a prima do Roxo. É isso, os primos aqui no programa do Primo, obrigada. Quanto tempo você vai se soltando aí. Obrigado pela participação, não faz muito o nosso estilo aqui. E hoje, primos, vocês não vão acreditar em quem a gente trouxe no programa. A gente trouxe o Felipe Neto pro programa, cara. Seja muito bem-vindo. Olá. Eu sou o eliminado dele. Olha lá, ele vinha igual, cara. Muito obrigado, Primo. É um prazer enorme estar aqui com você. Puta que pariu. Como que pode essa voz aí? O cara é magro que só e fala assim, velho. É, tem que ganhar um esquilinho, né, cara? O Pete podia dar umas aulinhas. O Pete, né? Ele tá tentando fazer isso. Ele vai conseguir. Toma cuidado, viu? Não, por favor. Você não é muito com ele. Tem que afastar um pouquinho dele aqui. É. E hoje você tem quantos anos, cara? Tô com 22, cara. Putz, vira, cara. Não, ele apresenta o cara direito, pelo amor de Deus. Ele não é o Felipe Neto. Ele não é o Felipe Neto. A gente vai ter menos downloads no programa. Não fala assim do cara, meu. Vamos lá, então. Estamos aqui com o Breno. Breno, pô, tem um canal do YouTube, Jovens de Negócio. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Cara, seja muito bem-vindo aqui, viu? Pô, obrigado, cara. Prazer enorme estar aqui. A gente tava falando aí. Eu acho que essa galera, todo mundo, gente que eu admiro, que eu acompanho já de anos. Então, sabe do que significa poder compartilhar desse momento com todo mundo aí. Caraca, meu. Chamou a gente de velho, meu Deus. Também. Cara, vai falar que a voz dele não é sensual, velho. De galã, vai de galã. De galã, né? É o Batman, né? É o Batman, né? Muito obrigado, bud. Obrigado. E estamos aqui com o famoso, o de sempre, o Gordão Teimoso. Obrigado. Agora tem o apelido de Gordão até no podcast. Pô, que bacana, hein, velho. E aí, prêmios, beleza? Aqui é o Lucão. E, cara, eu me senti assim, reunindo essa galera, que foi eu que chamei todo mundo aí. Eu me senti um pouco, falando de Avengers, o Nick Fury ali, né? Que chama todo mundo, né? O Samuel Jackson. Mas na hora que eu cheguei aqui e vi todo mundo, o cara me senti um pouco o Gavião Arqueiro, assim, sabe? Aquele cara que não tem muito a contribuir, mas tá ali pro elenco. Nossa, ainda bem que eu não ouvi, pelo amor de Deus. Não repita. Não repita, porque eu vou assistir o filme também. Bom, o Primo não viu o Avengers ainda, isso é uma vergonha, então passa um spoiler pra ele lá no Instagram. Não, não, para. Não, pode ir parando que amanhã eu vou assistir. Hashtag primo spoiler. Não, pode ir parando aí, Lucão. E hoje estamos com, talvez, a pessoa que tenha maior nível de conhecimento entre todos os primos aqui presentes. Estamos com o Kaique, o editor, muito bem-vindo. E aí, Primo, tudo bem? Hoje eu vou ensinar essa galera aqui a investir em Bitcoin, porque os antifragios e o Perini daqui, eles acham que sabem investir em Bitcoin, mas eles não sabem. Kaique é o maior trader da história do Bitcoin no Brasil. Eu vou ensinar toda a minha expertise de como investir em Bitcoin hoje. Histórias serão contadas, canções serão feitas pra contar isso. Eu quero ver tiros de canhão, porque hoje vai ser tudo revelado. Então é isso aí, já deu, já deu, já acabou o programa, né? Ficamos duas horas se apresentando, velho. Bom, primos, então pra vocês verem, hoje o programa vai ser incrível. E eu não sei nem o tema direito. Que ótimo, né? Eu faço lá uma pauta mó legal e tal. É que o tema a gente já aprendeu com a Lê da Cacau Show, velho. O tema vai aparecendo ali. Vai surgindo. Na forma a interação da galera. Então vamos lá. O que tá escrito aqui na nossa planilha aqui, cara, é o plano do milhão, velho. Esse é o tema de hoje, gente. O plano do milhão. A gente gravou um vídeo recentemente. Qual que foi o título do vídeo, Kaique? Você tá com dois fones, cara? Por que você tá com dois fones? É que o primo inventou de gravar com os Avengers do investimento aqui. E a gente tá, tipo, em nove pessoas. E, tipo, num gravador não cabe nove microfones. Aí eu tô trocando entre um e o outro pra escutar o áudio de todo mundo. Bom, a gente soltou um vídeo recentemente, né? Na verdade, o Pitch soltou um vídeo recentemente. Falou assim, o que eu faria se eu começar a juntei com mil reais? Não foi isso daí? Eu não tô te ouvindo, tá? Exatamente. Eu tô, os primos não estão. Fala no microfone. Como que foi? Exatamente. Era uma pergunta muito frequente no meu canal. Pô, eu quero começar a juntei mil reais. O que que eu faço? Aí eu falei o que eu faria pra mim, né? Porque eu não tenho nem poder. Pô, você fala meio DJ, né? Você fica assim, ó. Eu falei assim, tá? É, meu, é meio supla, né, velho? Nem poder de recomendação eu tenho, então... Parece um rapper. Eu acho que ele compraria seis Jack Daniel e seis Engoves. É o que daria. Não, cara. Eu tenho certeza que não. Ou compraria Ambev, não é? Metade Ambev, metade em bebida. É, tem que entender como a empresa ganha dinheiro. Então, é o primeiro passo pra você investir. Então, Ambev foi meu primeiro investimento, na verdade. É mesmo? Só que hoje eu já começaria a investir em mais de uma empresa. Diferentemente de você, eu vi seu vídeo. Colocaria várias empresas lá. O Pit fez esse vídeo, eu achei muito legal. Também recebo muito essa pergunta. Falei, vamos gravar. A gente gravou. Cara, a gente... Esse vídeo foi incrível. Deve estar com umas 500 mil reações. Entrou em alto no YouTube. Foi o quinto vídeo mais visto do YouTube no dia. Foi isso daí, não foi? Quinto. E aí eu falei, velho, vamos chamar essa... Você vê que o plágio funciona, né? Plágio funciona, né? Quando você faz melhor, né? Então, você tem que melhorar o vídeo dos outros, não é? É, o Pit entra lá de ressaca com a GoPro num quarto todo bagunçado e... E achou que ia balar. Como assim, cara? E aí eu falei, quer saber? Eu vou chamar essa galera foda aqui e vou perguntar o que eles fariam se eles fossem começar de novo pra chegar o mais rápido possível no milhão. Só que de forma lícita, digamos assim. Tá bom? Sem... Vou ter que mudar a minha ideia ainda. É, peraí, não dá, cara. Então eu vou jogar pra vocês, pessoal. Se vocês fossem começar agora, vamos criar uma regra? Se tivesse, tipo, mil reais, assim, ou...? Mas é pra investimento só? O que eu tracei aí foi o seguinte. Primeiro, é que não sei quanto tempo... Conto racional aí. Era, tipo assim, primeiro falar realmente como que eles começaram e depois como que eles fariam hoje. Mas se tivesse começando de novo, sem um contexto específico. É, primeiro, tipo, como que eles realmente começaram. Mas se você quiser pular essa parte e quiser partir pro... Tá, eu já ouvi... Eu devo ter ouvido só umas 17 vezes, como o Perini começou, mas talvez os primos não tenham ouvido. Perini, me conte, cara, como você começou e o que você teria feito diferente? Eu comecei com 17 anos, investi 100 reais em um fundo do extinto Banco Real, né? Depois foi comprado pelo Santander. E era um fundo que ele tinha boa governança corporativa, investia em empresas com preocupação ambiental, mas eu escolhi ele porque eu só tinha 100 reais. Era o único que dava. Ah, entendi. E aí eu coloquei dinheiro no fundo e era uma época que o que você comprasse subia em Bolsa, né? Em 2007. E aí em dois meses de 100 foi pra 140 reais. Aí eu comecei a fazer conta. Caramba, 40% em dois meses, né? Sou um gênio do mercado financeiro. É aqui mesmo. Se eu continuar mantendo esse ritmo, daqui a pouco eu tô na capa da Veja. E foi assim. Lógico que depois caiu, subiu. Mas depois disso eu comecei a investir em renda variável e só depois fui pra renda fixa. A capa da Veja não chegou ainda, né? A capa da Veja não. A da Sexy já me proporam. Mas aí a Malu não deixou. Mas aí a Gema Gazine também fica em cima dele direto. Alô, Veja! Chama nóis! Mas se eu fosse começar de novo hoje, eu faria diferente. Acho que eu teria desses mil aí uma porcentagem. Como é pouco dinheiro, não faria muita falta em criptomoedas. Eu acho que é o que tem mais potencial de explodir de valor. Caraca, se você tivesse mil reais, você iria colocar isso em criptomoedas? Não tudo. Não tudo. Não tudo. Mas mil reais é... Entendeu? Porque se eu perder tudo, é pouco, né? Então, se eu quero realmente explodir de multiplicação de valor, seria aquela aposta que eu vejo como mais interessante. Ah, caramba! Porra, legal! Beleza, então. Pô, eu fiquei um pouco chocado aqui. Mas tudo bem, já a gente volta nessa da criptomoeda aí, cara. Já vai preparando os argumentos que o nosso produtor aqui já preparou alguns. Ele já sabia que você ia dizer isso. Isso pensando em investimento, né? Porque com mil reais, você pode começar um negócio pela internet e eu comecei o meu com muito menos. Com muito menos. É isso que... Bom, eu não vou dar a minha opinião, depois eu dou. Beleza, e você, Richardinho, o que você faria, velho? O que eu faria? É o primeiro investimento que eu fiz, né? Com 13 anos, né? Eu peguei o dinheiro do meu bar mito. Peraí, 13 anos, velho? 13 anos, é. O que que Pit Money fazia aos 13 anos? Eu tenho curiosidade, você vai manter um pouco de medo. Tomava Danone com Groselha. Danone com Groselha. Mas pra quem já acompanhava o mercado desde os 6, né? Anotando cotações. Então, com 3 eu já era experiência. O que que você fazia aos 6 anos, Pit? Eu era nerd, velho. Eu devia estar estudando Atlas ou alguma coisa assim. Cala a boca, cara. Mas o que que houve? Então, eu tinha um pouco de carinho. O que que aconteceu? Entrou a música e o álcool e deu isso aí, velho. Deu esse erro aí. E aí eu comprei uma ação chamada do Ferro Ligas, né? Só que aí eu perdi tudo. Então, na verdade, o que eu tinha, o pouco que eu tinha... Aos 6 anos sendo. Com 13 anos, comprei a primeira ação e perdi tudo. E fiquei bem paranoico, né? Com essa questão do risco de ruína, né? Então, eu acho que tem que passar por isso, né? É importante, mas o que é importante, eu acho que o recado que eu passar, do que como eu começaria com essa história do mil reais, é que eu tô vendo muitas pessoas que têm uma ilusão de que vão enriquecer na renda fixa. Só que você pegar o patamar da renda fixa hoje, Tesouro IPCA, que paga 4% mais a inflação, se você for ver, pra dobrar o capital, vai levar 18 anos. Então, uma coisa que eu já defendo desde os tempos lá, antigos da Expo Money, é que se você quer realmente mudar de patamar, você precisa ser duas coisas. Você tem que ser um empreendedor, solucionando problemas na sociedade, resolvendo coisas, pode ser um intraempreendedor dentro de uma organização também, e também um bom investidor. Bom investidor é aquele cara que vai se preocupar primeiro em sobreviver, estar vivo e se expor da forma correta. Então, eu acho que você tem que ser um bom empreendedor e um bom investidor pra você conseguir essas mudanças de patamar. Porque a renda fixa no patamar atual, ela vai, no melhor dos impostos, vai manter você ter um pequeno ganho, porque às vezes eu vejo a pessoa assim, ah, eu comecei a investir, é legal, só que ela não tá fazendo conta, ela não tá. Então, eu recomendo, pegue uma planilha Excel, faça a conta, simule até você ter um salário elevado e você poupando a maior parte disso, investindo nas taxas de mercado, e veja quanto tempo que você demoraria pra chegar. Então, você tem que criar fontes de renda, você tem que criar essas alternativas, senão, infelizmente, não vai ter uma chance, assim, de mudança de patamar, né? Que é o que a gente fala aí, que é nos antifrases junto com o Roxo, né? Do extremistão, não é? Que, às vezes, o Perini, quando foi lá no programa também, mostrando como em poucos dias, as receitas, né? A fonte de renda que ele teve em relação ao outro ano, a concentração. Então, 0,1% do ano dele fez o ano dele inteiro. Basicamente, um dia eu ganhei mais do que eu, eu levei 12 anos pra juntar, né? Por causa da internet. Escala, né, velho? Isso. Escala. Então, eu acho assim, se a gente quer mudar o Brasil, que por isso que eu até te parabenizo por essa iniciativa que você tá fazendo, a gente tem que mudar duas coisas. Primeiro, a gente tem que valorizar muito o mindset de empreendedor no Brasil, colocar pras pessoas quererem solucionar problemas, pode ser empreendendo ou intraempreendedor dentro da organização. Outro, a gente tem que trabalhar o mindset do sucesso. A gente tem que ficar feliz, orgulhoso de ver as pessoas que estão avançando e acabar com esse culto ao fracasso, essa perseguição a quem fica bem sucedido, sabe? Como se fosse um motivo de vergonha, não é? Como se fosse um insulto. E, por outro lado, nos investimentos, mostrar que não há atalhos, mas você tem que, em primeiro lugar, sobreviver. Você tem que ter um conhecimento de base, tem que se dedicar. Então, assim, a gente tem que começar a construir essa mentalidade de prosperidade no Brasil, porque isso é uma das coisas que me incomoda, às vezes, como é levado, né, de um lado ou do outro. E se você começa a ser bem sucedido, as pessoas já falam, ah, o cara tá fazendo alguma coisa errada e tal. Então, eu acho que, já falei até demais, mas, assim, o recado que eu dou pra quem tá nos ouvindo agora é esse. Seja um empreendedor, seja um investidor, seja grato e fique feliz e torça pelo sucesso alheio, né? Queira que todos no país sejam prósperos, porque aí sim a gente vai chegar lá, porque senão a gente entra no jogo de somar zero, que eu acho que se o cara ficou rico é porque eu tô ficando pobre. E esse tipo de mente escassa e de pobreza leva ao atraso e surgimento de pessoas que vão querer se apoderar desse grupo de pessoas falando, ah, não, é isso mesmo, o coitadismo, o vitimismo, ou achando que as coisas caem do céu, sabe? Então, a gente tem que arregaçar as mangas, né, e ir pra cima mesmo, sabe? Ir pra cima. Então, acho que a gente precisa desse mindset. Uma das coisas que mais me perturba no Brasil e me incomoda justamente é esse culto ao fracasso e esse ódio que as pessoas às vezes têm ao sucesso e à riqueza, sabe? Você não pode falar, não, é um insulto, eu não posso falar isso, ah, eu não... Então, eu acho que se a gente conseguir mudar isso e essa iniciativa que você tá fazendo, eu acho que aí realmente a gente vai ter uma mudança, assim, estrutural, brutal, né? Não, cara, na verdade, eu queria adicionar um monte de coisa aí, eu só não te cortei porque você tá falando tão bonito que, velho, eu não... Porra, porra, fodido, cara! É, do caralho. Falou, jogou o microfone e foi embora, olha. Foi pior, foi uma estrela, né, velho? Não, mas eu ia perguntar até pra vocês o seguinte, vocês sentem que isso acontece? Tipo, pô, todos vocês aqui são bem-sucedidos, vocês fazem, né? Vocês sentem que... Menos o Kaique. Menos o Kaique. Não, ele é bom porque ele é... Eu sou o... Não, mas eu sou o melhor editor do Brasil, como assim? Segundo um post lá com 15 curtidas, ele é o melhor do Brasil mesmo. Eu ia perguntar, vocês sentem que, cara, o prego que se destaca é martelado? Ou seja, vocês começaram a crescer, vocês começaram a receber crítica? Ou vocês sentiram que teve pessoas que começaram... Pô, elas te elogiavam, mas no fundo, vocês sentem que elas queriam mal de vocês? Vocês sentiram isso daqui ou não, quando vocês começaram a crescer? Eu já senti bastante inveja. E é uma coisa muito ruim, né? Essa comparação que o outro faz com você e quando você está progredindo, a pessoa sente dor nisso, né? Existem duas maneiras de passar por cima dos outros ou ficar em cima dos outros. Uma é diminuindo o outro. A outra é se esforçando e você conseguindo progredir e ver a sua própria evolução. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura como o Richard falou, o Brasil vai continuar nesse atraso. E é muito mais prejudicial para quem tem esse pensamento do que para quem, de fato, está se dando bem, né? Porque quem está indo bem já está trilhando um caminho positivo. É uma energia tóxica, né? É, uma energia que faz mal para você mesmo de ter esse pensamento ruim, né? No fim, você tem que admirar os outros e se ajudar para crescer também. Mas eu quero perguntar um negócio para o Richard, que você falou sobre matemática, que o cara não faz conta e tal. Você acha que, para eu ter sucesso no mundo dos investimentos de longo prazo, eu preciso ser bom em matemática, bom em conta ou calcular tudo? Ou você acha que isso não é um requisito? Eu acho que você tem que ter noções, sim. A própria matemática vai te ajudar a você organizar os seus pensamentos, a você filtrar os ruídos, focar nos sinais. Então, assim, o mínimo de matemática você tem que ter e, principalmente, matemática financeira, que não é uma coisa de outro mundo. Pelo contrário, que eu acho que deveria ser ensinado já na escola. A criança tem que ter essa noção, porque senão ela não vai entender uma série de problemas e distorções que a gente tem no mundo real, na economia. Coisas que acontecem com fenômenos monetários como inflação de preços. Ela não vai entender os juros, não vai entender nada. Então, ela vai ser uma presa fácil. E nesse mundo dos investimentos, então é muito fácil. Você vai lá, leva lá um material, né, de um fundo ou de algum investimento. Tudo aquilo confuso, termos técnicos, contas, o cara não sabe. Que nem uma coisa que também me incomoda, que é a história do tantos porcento do CDI. O cara enche o peito e fala, estou ganhando cento e poucos porcento do CDI. Tá, mas meu amigo, qual que é o perceptual desse CDI? E se o CDI for 2% ao ano, entendeu? Vai fazer diferença em quantos anos você vai demorar para dobrar o seu dinheiro, entendeu? Isso vai te dar consistência. Então, eu acho assim, que da mesma forma que a gente é alfabetizado, que a gente tem... Eu imagino assim, se você não tem o domínio mínimo de matemática financeira e matemática no geral, é como se você fosse um analfabeto no mundo de hoje, andando pela rua. Você vai ter dificuldade de ver as placas, de ler, ter acesso a um livro, etc. Então, acho que precisa ser... A galera de humanas, então, que tinha alguma esperança aí... Já era, tá condenada mesmo, não esquece. Não, humanas é fundamental também, né? Acho que você tem que ser um generalista e atuar em vários... Richard, eu com 16 anos de idade, a minha professora de matemática do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, porque eu tenho dislexia. Vou dar um recado para ela agora. Vou dar um recado para ela agora. Eu aprendi a escrever, sei lá, com 8 ou 9 anos de idade, eu tenho dislexia. Então, eu digo para todo mundo, se eu aprendi, meu, qualquer um aprende. E eu acho que mais do que saber as contas, você tem que aprender a enxergar as curvas. As curvas são fundamentais, porque você consegue diferenciar o que é bom do que é ruim rapidamente. Como assim, curva, velho? Do que você está falando? Não, vamos explicar para os primeiros. Claro. Enxergar as curvas. Que porra, que são as curvas, velho? Eu poderia só falar das coisas. É, por exemplo, a curva do enriquecimento, ela nada mais é do que uma multiplicação do tempo pelo que você tem hoje, pelo que você coloca todo mês, pelo seu rendimento. Essas quatro fatores geram uma curva de enriquecimento. Então, para você juntar um milhão de reais, começando com mil, você vai ter que fazer esses quatro fatores trabalharem entre si para criar essa curva exponencial, ascendente, que em algum momento lá no tempo vai gerar um milhão. Se você enxergar que esses 20 reais de hoje vão fazer toda a diferença no longuíssimo prazo e que 20 reais hoje são mil reais daqui a 20 anos a uma taxa de 10 ao ano, você economiza com muito mais sentimento de propósito. Fala, opa, esse prato ou esse drink adicional aqui que eu não vou tomar hoje vai valer 20, 30 pau lá na frente. Então, enxergar a curva te coloca no caminho, no propósito. Posso dar uma esperança para a galera de humanos? Por favor, velho, acabei de me informar em publicidade. Por exemplo, o Richard falou da matemática, o roxo também, mas a matemática eu acho que é uma matemática básica realmente, uma conta de juros compostos, né? Porque há muita sabedoria também no que os antigos faziam. Então, aquele ditado da sua avó, não coloque todos os ovos na mesma cista, isso te previne de chegar à ruína que o Richard falou. E é uma dica matemática, né? Sim, você vai ter um pé em algo muito arriscado, por exemplo, eu falei de criptomoedas, e você está ganhando dinheiro com o seu negócio, com o seu empreendimento, que pode ser escalável, e aí você preserva a riqueza em outra ponta, em algo muito seguro, como, sei lá, o título público, né? Que dentro do Brasil, não somos um baita de um país, né? Mas é a coisa mais segura que a gente tem em território nacional. E para fazer isso, não precisa ter uma noção plena de matemática, assim, gigante. O cara não precisa ser o Einstein, né? O Linus Pauling da atualidade. O camarada, ele vai conseguir fazer isso com noções básicas de matemática. Então, há esperança para o cara que fez história na faculdade, mas sabe fazer muita conta. É, mas acho que além disso também é ter curiosidade, né? Quando você tem curiosidade, é muito mais fácil de você aprender as coisas. E hoje ainda, com tanto acesso à informação que a gente tem, com tanta gente ensinando o básico, e tão fácil da gente aprender, quando você começa a ter curiosidade, isso vai virando um negócio que você fica instigado a cada vez buscar mais respostas para as coisas. É, porque pirulometria às sete da manhã, ninguém aguentava, né? É, aquela educação que fizeram para a gente, aquilo ali, garantidamente, vai fazer odiadores de matemática. Mas na hora que você precisa ter um projeto para você colocar ele em pé, que é o seu sonho, vai ter que fazer um pouco de conta, você nem percebe que você está estudando matemática e você aprende. Essa é a questão também. Quando a gente é dado alguma matéria na escola, a gente fica muito longe do que aquilo vai ser aplicado na prática. A gente fica muito focado em ter o conhecimento, não absorver ele e regurgitar para reproduzir na prova sem, de fato, assemelhar aquele conhecimento para si. Então, depois de uma prova, a gente esquece, nunca mais volta a ver aquilo de novo. Passou o ano e pronto. Enquanto se a gente tivesse uma... Se fosse tangível, para que aquilo ia ser usado na prática, aí provavelmente ia ser muito mais interessante para o aluno, que poderia ver como é que ele ia conseguir usar o conhecimento de finanças na própria vida. Porque, bem ou mal, todo mundo lida com dinheiro. Você pode ser bombeiro, advogado, engenheiro. Cada um vai ter as suas áreas de conhecimento específico, mas se tem uma coisa que é pertinente para todo mundo aprender, é como lidar com o próprio dinheiro. Ainda assim, não é coisa básica que a gente não tem na escola. Aliás, eu tenho uma teoria aqui, cara. Eu acho que só é bem sucedido quem lembra da fórmula de Bhaskara, cara. Quem lembra aqui? Você lembra ou não? Espera, vamos começar. O primo. Você lembra ou não? Não lembra também? Olha que vai. Não? Cara, eu aprendi uma música na escola para decorar isso daí. Ah, tinha músicas, né? Era matemática e rock and roll. Yeah. É sério? Aí eu começava. B ao quadrado menos 4ac é o Bhaskara, sabe? Aí ele falava. Menos B mais ou menos raio de delta tudo sobre 2a. Olha que louco. Aí eu decorei, mano. Esse é o segredo do sucesso, primos. É porque é divertido. E você usava e tinha um ritmo. É muito mais legal do que o professor Mala da trigonometria 7 da manhã. Cara, podia ser, sei lá, o Justin Bieber falando isso que eu nem ia achar divertido. Porra, como assim, cara? Mas realmente, ajudou, né? Porque gravou, ficou muito mais fácil de lembrar. Mas quem é fã do Justin? Você é fã do Justin Bieber, é isso? Pra caramba. Eu tenho uma tatuagem dele na navega direita. Você poderia mostrar pra gente? Eu posso mostrar. Você é um believer? Um believer. Eu ia falar que uma das vantagens de ser judeu é que quando você é criança você não ganha brinquedo, né? Você ganha dinheiro, né? Então eu já tinha que lidar com as finanças, assim, já com 3 anos, eu lembro, já recebendo um envelope lá do meu avô. Ele ganha dinheiro, aí no outro avô ganhava uma voadora científica. O meu avô, depois do último PrimoCast, ficou muito famoso. O pessoal falando que o próximo PrimoCast tinha que chamar até o meu avô de 98 anos, né? O seu Henrique. E ele entregava o envelope e falava, está aí o dinheiro. Entendeu como é que é? Agora você conta aí. Aí a gente tinha que contar o dinheiro e falar, agora você que administra, entende? E eu não vou me meter como você vai fazer isso. Você vai querer comprar o quê? Você quer comprar isso aqui ou você vai guardar? Aí ele contava uma reza, né? Que tem uma reza em hebraico que fala que você tem que ter o pão de hoje e guardar um pouco pra amanhã, entendeu? Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter outro pão pra comer. Então você vê que é o que o Perini falou, né? Dos mais antigos, não é? Que são conjuntos, né? Heurísticas, não é? Pra fazer aquele povo atravessar o tempo, né? E atravessar os milênios com um conjunto de regras, né? E recomendações, que é isso. Tipo, você poupar, de você já se familiarizar com as finanças desde cedo. Então eu acho que você já vai trabalhando esse mindset. Mas era bem interessante. Então eu que tinha que escolher, né? Como eu ia administrar. Só que aí eu aprendi uma coisa. Eu vivia num período da inflação. Tem muitos jovens aqui que nem lembram. Mas eu lembro de ir no supercado com a minha mãe. Quantos anos você tem, Heur? 38. E minha mãe falava, vamos na sessão fulana, porque o cara da marcação do preço tá lá. Porque o cara ia com a maquininha lá correndo. E uma vez, o meu vô, ao invés de... Porque assim, ou ganhava... Cara, o Breno não era nem nascido. Ou eu ganhava em moeda estrangeira dólares, que aí não tinha problema. Só que aí eu lembro que uma vez, no aniversário, meu vô me inventou de me dar um cheque, né? Que era cruzeiro, sei lá. E eu marquei bobeira, pô. Quando eu fui depois ver o poder de compra daquilo, aí eu vi que o meu maior inimigo era o interventor monetário ali, que tava depreciando a moeda, e o meu poder aquisitivo, e eu era uma vítima da inflação, né? Isso com três anos. Com três anos, né, mano? Ouvindo Dust in the Wind enquanto eu pensava. Fizinho de meus cruzeiros. Mas olha uma coisa interessante que o Richard falou, né? Você vê que ele começou muito cedo. Olha o tanto de erros que ele cometeu com quantias pequenas, antes de chegar na etapa onde ele poderia ter quantias maiores, e aqueles erros pequenos pouparam ele de cometer erros grandes. E até a história dos judeus é interessante. Eles lidaram com as finanças ao longo de séculos, porque eles eram excluídos da posse de terras, dos serviços públicos. Era um povo sem nação, né? Eles eram uma nação, mas não tinham ali um estado, não tinham território. Então os caras se viraram como eles podiam, e aprenderam a lidar com as finanças, e vão passando esse conhecimento até hoje. Mas vocês acham que educação financeira, tipo, de casa, é essencial? Porque tem muitos primos hoje que, tipo, eles acompanham a gente, mas os pais atingiram uma idade que não dá pra mudar a cabeça. Minha mãe mesmo, eu não consigo fazer minha mãe investir por uma corretora nem a pau. Ela acha que... Ela fala que, tipo, ah, não, investir no futuro pra quê? Se o meu futuro tá aqui, sabe? Eu tenho essa conversa com a minha mãe também, porque eu me lembro uns 15 anos atrás, 20, sei lá, eu falava, mãe, imagina daqui dois anos se a gente fizer tal coisa? E ela falava, daqui dois anos eu não vou estar morta. Você acha que eu vou me preocupar com o daqui dois anos? E hoje, 20 anos depois, eu falo, mãe, viu? Passou 20 anos, você tá aqui ainda. Ô, Pitty, eu tô querendo ouvir sua voz aí. Fala alguma grosera pra nós, vai. Cara, quer voltar nos mil reais? Eu acho que a gente começou. Cara, você ferrou todo o flow do negócio. Mão, já que você já acabou com tudo... É, não, porque eu acho que as pessoas precisam entender que nem todo mundo é o primo rico que acorda às 5 da manhã. Não é todo mundo que tem... Não, às 5 está ao vivo, velho. É. E eu sei que eu não tenho esse perfil. O dia que eu assisti o podcast foi um dia que eu ainda não tinha ido dormir às 5 da manhã e que não tem muito certo e errado. Então, a forma que eu achei de me blindar é primeiro investir e depois gastar. Porque se ficar com dinheiro na conta, eu vou gastar tudo. Então, eu já invisto 25%. Assim que eu recebo, sei lá, do YouTube, por exemplo, recebi X, pego um quarto desse X e já jogo pra corretora pra não ter... Esse papo tá muito estranho, hein, cara? Você tá falando que você investe 25%? Eu tô ligado aí quanta grana tá entrando na sua conta, viu? O que você tá fazendo com os outros 75%, cara? Tá aqui nesse botão que vai estourar no teu olho daqui a pouco. Olha, o Pitty, primo, saiba que ele tá ganhando muito dinheiro, viu? Muito dinheiro. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Você vacilou com o YouTube aberto lá em casa e eu vi o teu, malandro. Fiquei assustado com a cifra e a hora que eu vi tava em dólar. Falei, nossa! Falei, rapaz do céu. Então, eu achei formas de me blindar. Então, eu não tomo decisão nenhuma de investimento. Quem toma é uma planilha que eu fiz lá, que eu não mexo muito nela. Eu jogo o valor que eu vou investir. Ela já me fala, compra tanto de Ambev, tanto de Engie, tanto de Itaúsa e tal. Porque a minha parte... Então, vocês com essa Engie, né, cara? Oi? Vocês com essa Engie aí, né, cara? Você não gosta, né? Mas eu tenho o Sinqia também pra você ficar feliz. Você confia seus investimentos ao Bill Gates no Excel? Sim, cara. Sim. Porque o Bill Gates é um cara mais racional que eu. Então, eu uso uma ferramenta que ele criou a meu favor. Lógico. É lógico. Então, acho que as pessoas têm que se blindar pra que investir se torne um negócio que, meu, se você não gosta, você tem que fazer de algum jeito. Criar uma prática. Você tem que se blindar de si mesmo. É o hábito. Na verdade, é um hábito mesmo. Porque, tipo assim, eu fico meio ansioso pra investir de novo. E se você não investe, você se sente mal. E hoje eu faço isso, cara. Quando, primeiro eu invisto e depois eu gasto, cara. Às vezes eu fico até, tipo, meio sem grana pra investir o máximo que eu consigo, assim, cara. E eu fico meio ansioso pra investir de novo. É uma loucura, velho. Não, e o melhor é quando você chega nesse ponto. Porque tem gente que tem muito prazer em gastar. Na verdade, todo mundo gosta de gastar. Mas quando o prazer de comprar ações ou investimentos, ele é tão grande ou tão próximo do prazer que você sente em gastar, você ganhou, cara. Eu já tô nessa, eu já tô nessa. E se você tem que resgatar, então, pra gastar, aí de jeito nenhum. Mas tem que ter estômago também. Porque eu não investi ações antes porque eu achei que eu não ia aguentar de ver o papel oscilando. Hoje eu tenho três ações lá que oscilam, tipo, diariamente e eu não ligo. Quem quiser saber essas ações, tem que baixar o PDF do Kaique lá e fazer o curso dele. É o que o Kaique falou, mas é uma questão de se expor, né, a esse cenário. A única maneira que eu conheço de adquirir experiência em alguma coisa é passando por ela. Então, se você tá passando por uma coisa nova, lógico que aquilo vai te causar um estresse, uma sensação diferente no começo. Mas depois que vira hábito, igual o Pete falou, igual o Lucas falou, aí vai embora. E, na minha opinião, o investidor bem-sucedido é o cara que faz isso, né, é o corriqueiro, investir o seu dinheiro mensalmente, mesmo que o ambiente não seja nada corriqueiro. Um Brasil onde a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, se vai conseguir ter reforma da Previdência, se não vai ter, se vai ter expansão da dívida pública, se o mundo vai entrar em guerra. Mas, mesmo assim, todo mês você tá fazendo o quê, Pete? O quê? Juntando. A questão de vários bilionários terem vindo no podcast já, né? E você vê que a maior parte dos bilionários são pessoas já mais velhas. Tem exceções, aquele cara que é muito bem-sucedido no negócio, mas por quê? Porque a riqueza é amiga do tempo. Então, por quanto mais tempo você investe com esses hábitos que a gente tá falando aqui, melhor. Cara, outra forma de se blindar, caso você seja tão ansioso e não curta ter hábitos igual eu tenho, uma forma de me blindar que eu achei é só abrir o homebroker quando eu tenho grana pra investir. Uma dica legal também é você ter uma conta no banco normal que você usa... Pô, calma, eu tava contando aí. E a conta na corretora... Não, 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 vai lá. Eu já volto, perdão. Então, e aí você abriu a conta na corretora e é uma conta que você não olha. Tipo, você não tem nem muito acesso pra você não ver o seu saldo lá e dar vontade de gastar. É, porque senão você fica apertando F5 lá e o número fica mudando toda hora. E eu não faço mais isso. Já fiz isso muito na época que eu era trader, porque eu tinha que fazer isso, eu tava alavancado. Agora, hoje, como investidor, eu só abro o homebroker na hora de investir. Porque não adianta você ficar olhando e tá enfaixado por não ter grana por investir. Faz muito mal, cara. É muito legal você falar isso, porque, cara, a Rico, ela evoluiu tanto tecnologicamente, cara. É tão superior às corretoras por aí que você não precisa nem apertar F5, cara, pra atualizar o valor. Olha só, que incrível. Pra você ver, Pete. Chuva de alfinetadas aqui, cara. Ainda bem que a gente tá do lado oposto, senão a gente ia voado no seu pescoço. É que nem uma história que o Perini e o Richard ficamos zoando, que eu comprei Bitcoin no ano passado. O Kaique é um cara que consegue prever o cenário de Bitcoin como ninguém, cara. Só que vezes menos um. É, é. É o que eu digo assim, eu vou te contar a história. Eu fiquei uns 5 meses com Bitcoin e eu não entendia direito como funcionava o papel. Eu falei, cara, não faz muito sentido eu ter esse Bitcoin. Eu vendi num domingo pra testar. Eu falei, será que dá pra vender num domingo? Qual foi o seu fundamento pra falar que não fazia mais sentido o Bitcoin? É que eu não entendi o papel. O dólar subiu, o Bitcoin caía. Às vezes o dólar caía, o Bitcoin subia. Aí, às vezes o dólar subia, o Bitcoin subia junto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O Richard tá chorando, só de ver você falar, cara. Eu não entendia. E também eu tinha preguiça de estudar sobre o Bitcoin. Aí eu falei, cara, eu vou vender. Aí eu vendi num domingo. Cara, terça-feira. Subiu sem parar. Subiu. Subiu surrealmente. É o pé de foto. Tá na máxima agora do ano, não tá? Se pegar de janeiro pra cá, foi 60%. Quase 6.500 dólares, cara. Tem gente com retorno maior do que isso. Só esse ano. Caraca. Eu trabalhei no Bradescão. E o Kaique deu todo o macete. É só fazer o contrário. Estou vendendo. Todo mundo desesperadamente comprou. Meu, mas sabe que aqui na equipe do Primo é muito fácil ganhar dinheiro. Porque se o Kaique faz negócio, fazer o contrário. E o Lucão também. É verdade. O Lucão teve dois calls certeiros, né? Qual que foi? Eu tive Saraiva. Cara, eu tive uma carteira da tristeza aí, cara. É, realmente. Ele nem falou a segunda só, né? Ah, eu tive a Oi. É verdade. Mas a gente foi lá pro Rio de Janeiro e tá cheio de orelhão da Oi. Tá voltando. O Lucão, o passageiro da Adonina. Vai bombar. Tinha um operador de pregão na década de 90, que era o Fusquinha. E era assim. Quando o Fusquinha comprava, todo mundo pedia pra avisar, entendeu? Aí os caras faziam uma vaquinha e falavam, Ô, Fusquinha, compra a 100 de CSN pra ela derrubar pra gente poder comprar. Então os caras põem dinheiro na conta dele mesmo pra ele não tá comprando. Primo, você sabe que nos cassinos antigos, old school, tinha uma prática de pegar pessoas que eram muito azaradas, que é chamada de cooler. E quando tinha alguém ganhando muito na mesa, colocar o cara lá e o cara fazia todo mundo perder. Tem até um filme, cooler. É uma prática como é, pegava um cara que faz todo mundo perder. Se ele tá por perto... Ó, então vamos começar o podcast? Eu tô preocupado com o primo que tava em casa esperando pra saber o plano do milhão, ele tá com o caderno na mão tentando anotar, entendeu? Aí tipo, o que aconteceu com esse cara? Vamos começar o podcast que até agora... Eu não sei qual é o tema ainda, mas vamos descobrir. Cara, ó, vou dar um desafio pra vocês aqui e aí eu quero que vocês se respondam. Vamos supor que vocês agora... Vocês estão muito novos, vocês estão tipo na idade do Breno, tá bom? Jovem Bruce Wayne aí. Bruce Wayne, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E aí vocês agora... Agora vocês não têm nada investido e vocês começam a ter mil reais sobrando todos os meses. O que vocês fazem? Todos os meses. Todos os meses. Acho que... Negócio e investimento, tá falando? Cara. Os dois combinados ou só investimento? Os dois. Acho que tem mil reais, né? O que quer fazer? É, eu acho que só vale tirar aquela regrinha da reserva de emergência que a gente pode pular que isso é... Investimento, meu. Investimento. É, e pula a regra do seis meses lá de reserva de emergência. Sem reserva de emergência. Só pra gente explicar, né? Aliás, pô, explica a reserva de emergência pra nós aí, vai. Reserva de emergência, você pega seis meses do seu curso de vida, coloca em uma aplicação que tem liquidez diária, que aí caso aconteça alguma coisa na sua vida, se a sua mulher quis te botar pra fora de casa, você... Gastou um em Danone. E aí você pega esse dinheiro e usa pra ser feliz. E aí, então, vamos... Não existe a regra da reserva de emergência aqui. Já tá investindo pro futuro. O que a gente vai investir aí? Manda aí, Breno. Só com mil reais, mil reais. É, eu acho que eu vou puxar aqui o papo do Pete, cara. Porque mil reais, assim, se for falar de investimento... Cara, você vai querer comprar 52 ações com mil reais, também na planilha do Bill Gates. Cara, não é pra comprar pet ou cerveja, né? Vai comprar uma ação de cada no fracionário? Como assim, cara? É que o negócio, por exemplo, o cara que não sabe renda variável, ele, por exemplo, ele poderia botar o pezinho ali, pegando o ETF ali de BOVA11, porque ele vai ver que tem alguma oscilação, mas não é nada como se ele tivesse comprado a ação de uma empresa específica, né? Então ali, na BOVA11, ele já tem uma carteira que tá diversificada entre vários ativos e por isso ele vai ter o gostinho. Depois, com esses novos e outros mil reais que vão surgindo, o cara pode começar a usar um pouco desse dinheiro pra investir no próprio conhecimento, adquirindo leituras e cursos, pra que ele consiga ter mais consciência nas próprias decisões. E assim, liquidar o que ele tem em BOVA11 e fazer novos aportes nas empresas que ele acha que são bons negócios aí pro longo prazo. Cara, você é um puta de um sabonete, hein, velho? Você falou, 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 e cadê, mano? Olha, tá prendendo muito com o Kaique, hein, velho? O Kaique, ele também fala. Fala, e aí, Kaique, editou o vídeo? Aí ele veja bem. Aí ele começa a dar uma volta, assim, ó. E eu não entendo se ele editou ou não. Eu já quis ser político. Não, beleza, então, cara, você diversificaria em ações, é isso? É, porque é minha realidade hoje também. 20% é reserva de emergência, o resto tá em renda variável, porque bem ou mal o dinheiro que eu tenho hoje, eu não preciso dele mesmo. Então, o que potencialmente poderia vir a necessitar tá na reserva de emergência e pronto, acabou. O problema também, quando a gente pensa lá atrás, o que a gente faria se voltasse ao tempo, a gente pegaria uma fase horrível pra Bolsa, né? Então, acho que nessas horas também é muito bom você ter um conhecimento mínimo de o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo no Brasil, pra também não ter essas surpresas negativas. É verdade. Ou se a gente fosse voltar mesmo lá, era só comprar o Magazine Luiza, né? Ou isso, né? Tudo em Magazine Luiza, né? É, dado que a gente tem a máquina do tempo aí, né? Bota Bitcoin, então, pô. Mas você também teria que ter um conhecimento maior da... Lógico, lógico, lógico. Quando eu entrei na Bolsa em 97, a taxa de juros era 20, e em agosto de 98 foi pra 54% num único dia. Na semana seguinte que eu entrei na Bolsa e comecei a trabalhar foi a crise dos tigres asiáticos. A Bolsa caiu loucamente. Começou bem, então, né? Comecei, é pé de foca total. Era o cooler da época, o Ruxo. O cooler era o Ruxo. Galera, só pra... Tipo, o Breno respondeu e o próximo... Porque a gente pulou de novo. Então, Pitty, o que você faria com mil reais? O Ruxo falou, eu posso responder, pode. Pitty! Porra, mano. Quer seguir a ordem ou quer pular? Vai sim, vai sim. Cara, eu acho que as pessoas têm que entender que a Bolsa é um mecanismo onde você manda o seu excedente do seu trabalho pra que, no futuro, quando você não puder mais trabalhar, a sua riqueza seja exponencializada. Mas a riqueza não vem da Bolsa. A riqueza vem de empreender, de ter boas ideias, de botar a cachola pra funcionar. Tem gente que acha que é muito fácil. Ah, mil reais. Meu, mil reais na Bolsa não é nada. Não é o que vai te enriquecer. É importante dar o passo dos primeiros mil reais, mas não é isso que vai te enriquecer. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que botar a cachola pra funcionar, você vai ter que empreender, assumir risco. Então, no meu exemplo, eu tinha uma GoPro, eu tinha um computador, eu liguei a GoPro, comecei a falar umas asneiras lá e deu certo. Saca? Mas, tipo, levou tempo. Enganou uma galera. Enganei uma galera. Depois uns famosinhos me chamaram pra gravar e eu fui. Aí o canal estourou. Aí hoje eu tô bem, graças a vocês. Mas você viu o que aconteceria se desse errado? Se não tivesse tido sucesso, o que você perderia? É, então. Nada, só um tempo que ele usou pra gravar. Exato. Então, eu acho que as pessoas precisam ter que jogar um balde de água fria na galera. Tipo, a bolsa não vai ser o que vai te deixar rico. Ela vai ou te manter rico ou exponencializar uma riqueza que você já construiu via trabalho. Porque não tem como... Tá em linha com a diversificação, né? Sim, exatamente. Minimizar seus riscos, não investir em uma coisa só. É, eu acho que é por aí. Mas e aí, Betina, dá pra... Dá pra você transformar mil reais em um milhão aí? Um milhão e quarenta e dois mil? Tava esperando essa pergunta. Eu sabia que ia chegar, né? Toda Betina sabe esse segredo. Toda Betina sabe esse segredo. Cara, a gente precisa criar um codinome, né? É uma máfia? É uma máfia. É uma máfia. Mas e aí, dá ou não dá? Eu acho assim, é difícil, principalmente se você não entende direito a volatilidade do mercado e não sabe muitas diferenças entre os diversos ativos que tem. Se você investir numa carteira que tem um rendimento mais ou menos de 130% do CDI, você vai demorar 25 anos a 30 anos colocando mil reais todo mês pra chegar no um milhão. Ah, mas aí, mas esse tempo chega. Mas esse tempo chega. Chega pra todo mundo, né? Por isso que eu acho assim, olhando, né? Se eu começasse a investir hoje, eu primeiro entenderia bem o ambiente que a gente tá. Então, por exemplo, eu tenho uma visão otimista Brasil hoje. Então, eu gosto da bolsa. Posso dar uma ideia aqui? Até o Kaique já falou disso, a Bettina também falou. Acho que todo mundo falou. Eu acho que o entendimento é um substituto pobre pra convexibilidade, não é? Nossa senhora. É muito melhor você... Não, peraí. Peraí. Caiu até a pressão aqui. Pela azul total. Vou pegar um café. Vou pegar um café. Porque, ó, eu entendo muito do negócio. Não, não, fala de novo. Foi muito bom. O entendimento é um substituto pobre. Você tem que estar convexo no mercado. Ou seja, é aquilo que o Pete falou. Liguei uma câmera e deu certo. O Pete falou isso. Eu só uso o Pete falando da Noni e Grozelha. Ele falou. Liguei uma câmera e deu certo. E explodiu de ganhar dinheiro. Hoje o Pete tá ganhando quase um milhão ao ano. Quase um milhão. Ao ano? Não, não. Ao mês. Ao mês. E se desse errado, ia perder zero. Então, por isso que eu defendi a ideia dos mil reais em criptomoedas. Se der errado, você pode perder no máximo mil reais. Só que ela tem um potencial de multiplicação, como já mostrou o que tinha, muito grande. E quando eu comecei a investir em criptomoedas lá atrás, o pessoal falava, isso é coisa de terrorista. Deu uma grana, né? Deu muito dinheiro no final. Foi o investimento, o melhor que eu fiz na minha vida. E dificilmente algo vai superar isso, exceto um negócio bem sucedido. Então, você pode não entender no mercado. Você faz várias apostas com o potencial de dar muito mais dinheiro do que o potencial de perda. E as ações são um instrumento para isso, porque você perde no máximo 100% e pode ganhar, igual a Magazine Luiza, 83 vezes do que você investiu. Mas eu acho que o mais importante também é não ficar tentando copiar outras pessoas, né? Porque cada um tem uma versão a risco. Então, você entender qual é a sua faz total diferença na hora de você ficar feliz ou triste com os seus investimentos. É, tem que respeitar. É porque é o que o Kaique falou, né? O Kaique estava começando. Ele não tinha noção. Ele tinha medo da volatilidade, então ele não tinha coragem de fazer isso. Hoje ele tem mais conhecimento, né? E aí já tem um pouco mais de coragem. Uma coisa que eu queria puxar. E se a estratégia do cara, por exemplo, agora é o Richard e o Roxo que gostam muito de falar disso. Dos ciclos, né? E se o cara aproveita para ficar investindo, pode ser no Tesouro mesmo, com liquidez, e esperar o mercado, esperar o ciclo virar. O cara fica investindo com muita liquidez e tal, e cara, ele está só esperando o negócio desabar, porque aí ele vai entrar numa empresa, vamos pegar uma empresa de potencial Magazine aí, e cara, ele fala, cara, é aí que eu vou estourar, vou multiplicar 10 vezes em 5 anos, sei lá. É, a minha dica ia ser mais ou menos essa. Eu hoje colocaria 75% do dinheiro no Tesouro Selic. Quer dizer, pós-fixado, lá, esperando, né, oportunidades interessantes. Mas aí você não está falando dos mil reais, né? Dos mil. Dos mil. Dos mil. 50 reais eu colocaria hoje no Tesouro Selic. 200 reais mais... Os caras vão brigar aqui, hein? 200 reais... Você viu a cara de... Desligou até o microfone para não dar réplica. Se o Vitor do Metal Furano tivesse aqui, ele ia falar, ih, desprezo, desprezo. Obrigado. Eu colocaria umas 200 pratas na bolsa, e 50 pratas eu compraria em pozinho de call ou de put, de opção, todo mês. Essa seria a minha... Caramba, velho. Pensei já que você ia dar uma... Pozinho pode ser um ótimo dinheiro. Por que você está redando tanta risada, Pete? Você está muito amizada. Você viu? Olha lá. Porque eu falei, meu, tem uma pessoa mais sem noção que eu. Eu me senti mais à vontade, entendeu? Fundo Escobar, né? O cara está investindo. Primo, esse mil reais é por mês ou é por mês? Então, eu acho que eu daria um passo atrás. E eu acho que, antes de tudo, o que eu mais investiria é mindset e network. Então, você está falando que o host está errado. Não, eu estou dando a minha opinião. Mindset, por quê? Porque você precisa transformar a sua mente e os seus hábitos antes de você se tornar alguém próspero e rico. A mudança vem na mente, primeiro. Segundo ponto, network. Isso é muito importante. Você tem que se posicionar bem na rede, na sociedade, para você ter acesso às boas oportunidades, bons insights, conteúdos. E tem várias formas de você fazer isso se você não precisa nem de dinheiro. Então, mindset, network. E, a partir disso, muitas possibilidades iam surgir. Esses mil reais aí iam ficar... Ia ser só história. Mas, dito isso, se fosse alocar os mil reais hoje, o cenário é hoje ou do passado, etc? Hoje. Hoje, não é? Hoje. Se essa pessoa tivesse acesso a algum tipo de ferramenta que conseguisse dizer para elas, como o Lucão falou, se é um bom momento para estar exposto ou não a determinada classe de ativo, respeitando os movimentos delas e os ciclos, hoje, o que a gente tem muito bom hoje? Hoje. Hoje que a gente está gravando esse podcast. Hoje, hoje. Mas, hoje, hoje. Você tem a Bolsa Brasileira em modo de correção desde que passou os 100 mil pontos e aí ela está voltando em correção. Você tem os Estados Unidos que, nessa semana, depois de muito tempo, que já era para já ter dado uma correção nos preços, também está em andamento. E, como não é o final de um grande mercado de alta nem nos Estados Unidos e nem no Brasil, porque você tem uma série de fatores que ainda sustentam esse ciclo, é uma janela de oportunidade que está se abrindo. Então, estaria entrando em ações, aproveitando essa janela de oportunidade e, da mesma forma, você estaria com uma carteira também em criptos, aproveitando a oportunidade que está, porque, no médio prazo, está extremamente convexo, ou seja, com uma tendência muito boa. A gente explica a convexidade. É muito fácil. A convexidade é assim, pessoal. É quando você tem muito mais vantagem... É muito fácil. É ridículo. Vocês de humanas aí, chupa! Não. É quando você tem uma situação que você tem uma perda limitada visível e você tem ganhos potenciais que podem tender ao infinito. Por que investimento em ações, ele é extremamente convexo, desde que você permaneça no jogo? Por quê? Concorda comigo. Para onde pode ir se você não alavancar o preço de uma ação? Pode ir a... Zero. Zero. Porém, se as coisas derem certo, para quanto que pode ir o preço de uma ação? Não tem limite. Vocês estão visualizando agora a convexidade. A curva. Isso é convexidade. A curva convex. Só que se tiver ferramentas que ainda te permitem filtrar e você se expor em bons negócios, empresas, coisas que se provaram no tempo, então você vai conseguindo mais. Então eu estaria em ações, aproveitando essa janela de oportunidade, a carteira de criptos não abriria a mão de ter opcionalidade no sentido de ter algum dinheirinho em caixa, apesar de não fazer diferença nesse valor. Mas antes, pessoal, volte um passo atrás. É fundamental mindset e network. Porque uma coisa também que eu aprendi com o meu avô mais uma vez. Ele falava, se o cara recebe um dinheiro, ganha na loteria, o cara, sei lá, dá uma sortinha na vida e fica rico. Mas ele tem uma mentalidade de escassez, é questão de tempo pra ele ficar pobre. Agora, se um cara tem uma mente próspera e dá riqueza, ele pode até perder. Só que ele consegue se levantar de novo. Por exemplo, Silvio Santos, se ele ficasse pobre hoje, quanto tempo você acha que o cara já estaria rico de novo? É, rapidinho. O cara tem a mente, né? O mindset da prosperidade. E o network tem opcionalidade. Mesma coisa. O cara ficou pobre. Barão de Mauá. Veio da pobreza, ficou rico, perdeu e voltou a ficar rico depois. E o network gera o mesmo tipo de curva convexa que é esse portfólio de ações. Por quê? Quando você conhece muita gente, você tem muitas opções. Alguém vai te chamar pra fazer um negócio, pra conhecer outras pessoas. Um podcast. Isso. Mais ouvido do Brasil. É, vai te chamar. Um collab no YouTube. Faz tempo, hein, prima? Os caras não te chamam nem pro aniversário, né, Pit Money? Bom, enfim, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Vocês acham que dá pra enriquecer investindo? Eu acho que dá. Vai demorar mais, na minha opinião. Vai demorar mais. Porque o Pit, ele falou isso. Você bota mil reais na bolsa. Pega a Magazine Luiza, que multiplicou seu capital em 83 vezes, né? Sabe, muita coisa. Você não vai ter ficado rico ainda. Você precisa botar mais dinheiro. Então, por isso que eu falei no começo. É negócio ou é investimento? Porque se for negócio, é o que o Breno tá fazendo, pô. Pegou, começou um canal, né? Tá lá gastando pouco dinheiro pra isso. Você fez a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, o Pit fez a mesma coisa. Todo mundo aqui tá usando a internet de alguma maneira pra poder escalar o seu negócio. E eu acho que esse é o melhor investimento que pode ser feito hoje. Mas com mil por mês, dá pra ficar rico, sem dúvida. Investindo? Investindo, com certeza. Ah, que isso, cara. Sim. Ah, não dá, cara. Não dá o que dá. Não, não. Dá, dá, mas possibilidade depende de probabilidade. Cara, com mil reais por mês, a Betina tava contando aqui. Sobrando, dá. 25 ou 30 anos, mais ou menos, não é? É, 30% do CDI, considerando o CDI hoje, não. Com quantos anos começa a sobrar mil reais por mês? Sei lá, uns 25 anos, uma média aí. Tirando o Breno, que tá ganhando muito dinheiro, né, Breno? Muito dinheiro, né? Eu tô praticamente o Barth agora. O Barth, é. Cara, mil reais por mês, com 25 anos, pô, aí você vai enriquecer com... Se for em 30 anos, vai enriquecer com 55 anos, velho. 55 anos, porra. Ah, mas o auge da vida de uma pessoa hoje é 50 anos. Pô, pensando no meu avô com 80, que trampa pra caralho, 55 é suave. O auge é 50 anos? O auge não é 50 anos. Quem fala isso, eu tenho 40 e poucos anos já. Não, não é possível. Não é, concorda? O auge é 50, eu tenho 48. É a mesma. Eu vou falar isso, não é? Aquele cara da terceira idade que fala que é a melhor idade. Você acha mesmo que o pitch vai conseguir chegar bem aos 50 anos? Imagina o pitch. Temos que acelerar esse processo aí, velho. Porque... Se bem que eu passei dos 27 também, agora vai embora até... Passou dos 10 milhões já, então tá suado. Passou, já tem mais de 10 milhões na conta também. Não, cara, eu acho que... Óbvio que dá pra você enriquecer de duas formas, né? Ganhando mais que você gasta e gastando menos que você ganha. Mas, cara, gastar menos que você ganha vai ser manter a disciplina. Pode ser corrente se no final da sua vida, cara, por causa dos juros compostos, você vai ter dinheiro. Só que talvez você já não tenha o mesmo tempo ou saúde. E, cara... E vai ter que sacrificar muito a qualidade de vida esse tempo todo, né? Exato. Não, pegando o título de um dos livros mais vendidos da atualidade aqui, né? Do mil ao milhão, fazendo o quê? Sem cortar o cafezinho, velho. Sem cortar o cafezinho, por favor. Com aquela história de deixa de tomar um café por dia. Pra ter uma Ferrari daqui a 30 anos. Eu tentei pegar a assinatura do cara que escreveu, mas eu cheguei em Fortaleza, tinha uma fila tão grande. Que ia pra fora do shopping. Por Deus, cara. O cara ficou até meia-noite assinando o livro. Que eu não sei que o Perini ia aparecer lá sem camisa, cara. Aí a fila se formou, mano. Mas é que também não tem fórmula mágica, né? Acho que fazer essa combinação que a gente tá falando aqui, de você ter um negócio seu, ou um trabalho, ou alguma coisa. E ir investindo o que você poupa, em vez de você poupar sem investir, né? Deixar lá na conta corrente sem render nada. Ou olhar aquilo e gastar. Simplesmente você ter um pouco desse equilíbrio e continuar trabalhando e ganhando seu dinheiro. E ir investindo o que você consegue poupar. É. Eu acho que investir não é o que vai te enriquecer. Investir é o que vai acelerar o seu processo de enriquecimento. Exatamente. Vai garantir também. Porque uma parte da curva é o rendimento e a outra é o quanto você junta por mês. Se os quatro fatores não estiverem alinhados, como é uma multiplicação, se qualquer um deles for zero, a tua riqueza vai pra zero. Mas mais ou menos. Porque assim, eu conheço um monte de gente, hoje menos, mas já conheci muita gente que era multimilionária investindo na poupança. Então não é... E hoje é o que mais tem, né? A gente tem muitas pessoas na poupança e não foi isso que enriqueceu ela. É que se ela tivesse investido direito, ela teria acelerado o processo dela, não é? Mas aí você tocou no ponto interessante. O investimento também é bom pra preservar a sua riqueza. Porque negócios também tem ciclos, pô. Ninguém garante que daqui a cinco anos o YouTube vai ser o que ele é hoje, o Instagram vai ser o que ele é hoje. Todo mundo aqui vai ter o mesmo faturamento que tem hoje. Então se algo acontecer, eu sei que os meus investimentos, por mais que haja volatilidade, né? Como eu tô diversificado, né? Com investimentos não correlacionados, eu sei que lá na frente eu vou ter preservado parte da minha riqueza, hein? E nesses 30 anos, certamente, se você tiver paciência, oportunidades incríveis vão aparecer. Vai ter uma crise ferrada, um cara vai querer vender um negócio, você vai poder comprar um negócio do cara. As ações vão ficar muito baratas. Então é fundamental você ir poupar porque você vai se tornando cada vez mais robusto e aí uma grande oportunidade aparece mesmo, assim. Eu acho que é importante definir também qual que é a métrica pra denominar uma pessoa de rica. Porque a gente fica falando, é possível, não é possível. Às vezes um cara que tá ganhando... O primo rico, é o cara que... Eu sabia que era o host do podcast. É o threshold ali. O private bank em Nova Iorque, pra você abrir a conta lá, precisa de 10 milhões de dólares. Que isso? Isso é um cara rico lá em Nova Iorque. É lá que você tem conta, Perino? Por essa métrica, só o Thiago que tá lá hoje. Mas você vê, o cara que tem, por exemplo, 10 milhões, ele tá bem de vida. Só que quanto mais dinheiro você tem, acontece que a felicidade marginal daquilo acaba sendo muito pequena. Você vê a diferença do cara que tem 100 milhões pro cara que tem 1 bilhão. É muito pouco a diferença do que cada um pode fazer. A qualidade de vida dele vai mudar. Então, qual que é a métrica pra você decidir se uma pessoa vai ser rica ou não? Às vezes o cara é feliz pra caraca. Pô, sei lá, com um milho de vestido, ganha de 5 mil por mês. Eu perguntei pro Ike Batista qual é a diferença de 1 bilhão e 5. Ele falou que é só o tamanho da lancha. Tirando isso, não tem diferença. Acho que uma das melhores definições que eu vi... A gente foi até lá e você não aprendeu a falar o nome do cara ainda. É Ike, velho. O cara fez o tirateima, velho. Desculpa, Ike. Ó, uma das melhores definições que eu já vi, o Perini, que ele, no Instagram, outro dia ele deu lá. Sobre riqueza, pra mim, são 4 ingredientes, né? E aposto que muita gente vai concordar aqui. Primeiro, não em uma ordem de importância, mas se eu fosse colocar, isso seria a primeira mesmo. É a saúde. Porque sem saúde, você não consegue correr atrás dos outros. E quando você tá com problema de saúde, você pode querer trocar tudo que você tem pra curar aquilo. Vai ser o cara mais rico do cemitério. Eu digo isso porque eu passei por isso. Com hérnia de disco, se alguém falasse por 1 milhão, eu te curo hoje. Eu dava 1 milhão pro cara. A segunda coisa é dinheiro. Porque você precisa de dinheiro pra trocar pelas coisas que você quer. Ninguém paga uma viagem hoje com sorrisos. A não ser que você tenha uma audiência muito grande e poste uma foto. Ele não paga, ele não paga. A terceira coisa é você ser dono do seu tempo. Porque tem muito milionário, o cara com 10 milhões aí na conta, que o cara não é dono do tempo dele. Ele é escravo de outra pessoa ou do seu negócio, às vezes, né? Ele simplesmente não tem liberdade temporal. E o último ingrediente é liberdade geográfica. Você poder fazer o que você quiser, de onde você quiser. Então, com esses 4, eu acho que a pessoa é verdadeiramente rica. E isso é variável, né? Então, tem gente que com 1 milhão vai se sentir plenamente rico, tendo os outros. E, às vezes, um político corrupto, como a gente teve vários aí, o cara desvia bilhões e não se sente rico a ponto de querer desviar mais dinheiro ainda. Eu achava que você ia falar do perfume aí em algum momento. E o quarto ter um perfume top, né? Eu acho que tem a ver também com a curva que você tá. De novo, eu falando de curva. Mas o Buffett fala disso. Ainda uma curvinha, né, cara? Se você tem uma Ferrari e tem que vender pra comprar uma Mercedes, você tá se sentindo pobre. Porque você tá olhando e tá vendo a curva pra baixo. Se você tem um Fusquinha e tá trocando, sei lá, por um Celtinha novo, como você tá vendo a coisa melhorar, você tá sentindo, você tá com uma perspectiva de enriquecimento, né? Eu acrescentaria ao que o Rocha e o Perini colocaram, além de todas essas questões, você ter uma... isso entraria, provavelmente, na parte da saúde, mas você ter uma saúde mental, sabe? Você tá num ambiente que não tem pessoas tóxicas, você ter uma estrutura familiar, você ter, sabe... eu acho que começa por aí, sabe? Uma base, assim, você sabe que você tem... é como se fosse só a tribo, né? Um pilar pessoas, assim, né? É isso, um pilar pessoas, assim, forte. Gera aquela serotonina, né? Porque, mais ou menos, você tem tudo isso, mas, cara, você tá sozinho... Entendeu? Você tá sozinho... Você não tem quem compartilhar... É, então, você não tem uma família, não tem filhos, não... Então, eu acho que é importante... o próprio judaísmo fala muito disso, né? Que pra você se considerar alguém bem-sucedido, alguém bem-sucedido é aquele cara que ele prosperou espiritualmente e materialmente. Pra você considerar um vencedor nesse mundo material, você tem que ter essa parte espiritual equilibrada e bem-sucedida, sabe? Estar bem com você mesmo, próximo de pessoas boas, longe das pessoas tóxicas, né? Com uma estrutura familiar... Porque eu acho que... eu acho que não tem... eu acho que a maior riqueza é essa, sabe? É, ou mesmo cultivar pensamentos bons, né? Que muitas vezes todo mundo tem um monte de problema, mas você... se você for uma pessoa mais otimista, cultivar pensamentos bons e olhar pros outros de maneira, né? Com um pensamento bom já faz toda a diferença. Então, você começa a ver a beleza das pequenas coisas e para de ficar encanado também com a... Ah, quando eu vou atingir um milhão? Não é esse o ponto. O ponto é você estar bem com você mesmo e cultivar esses pensamentos bons pra ser feliz, né? É, o filtro emocional é tão importante que... vamos fazer um exemplo. O cara chegou em casa sexta-noite, chutou o sapato pro lado, pegou lá uma taça de vinho, sentou ali no escurinho, na cadeira preferida dele. Isso é plenitude ou isso é solidão? Com vinhozinho ali. Depende, mas depende do mindset, de como você tá emocionalmente. Quanto de vinho que tem? Lote, depende. Pete vai falar qual é o vinho. Qual é o vinho? Olha, tem um insight que eu acho que... Conta a história do seu avô lá do frango, cara, acho top essa história aí. Eu vou contar, antes, eu tenho um parentesco próximo com uma pessoa que tem uma condição financeira assim, bem, digamos, absurda, né? É, perante o mundo. E uma das características da última vez que eu estive com ele e que eu vi é que a pessoa, quando ela chega em determinado patamar e se ela tá realizada, como ele tá realizado com a família dele e tudo, é a capacidade dela de tá focado no presente, sabia? O cara não tá pensando no passado, remoendo alguma coisa, ou preocupado, tem que fazer isso, aquilo. Era impressionante o foco no presente, sabe? Vivendo aquele instante, aquele momento, assim, é um negócio que eu fiquei impressionado. Porque enquanto isso, minha cabeça é milhão, né? Eu pensando na bolsa, pensando não sei o quê. É isso que eu falo, vocês conseguem viver no presente? É, é. Tem vezes que não, né? É difícil, né? Foi uma coisa que até nas lives, na live, provavelmente não vai ser da semana que vai ser lançado esse podcast, mas na live que a Luísa Trajano participou, ela falou muito disso, que a galera faz a projeção, mas ela não pensa no agora, como que vai trabalhar isso agora pra chegar até lá, né? O cara fica, não, eu preciso chegar no milhão, eu preciso chegar no milhão, mas o cara não faz isso a ser feito, né? Tá vivendo o presente, que eu acho que o poder tá aí mesmo, né? E contar a história do frango, né? O meu avô, infelizmente, por causa da perseguição aos judeus, o meu avô, ele dá uma emocionada, vocês me desculpem aí, pessoal. É que é uma história bem triste, né? Mas inspiradora. O pai do meu avô, ele tinha sido desaparecido na Rússia e a mãe dele tinha falecido no parto. Ele foi criado pelas tias e que trabalharam e juntaram tudo que tinham pra conseguir mandar ele pro Brasil, que já tinha um tio nosso aqui, o tio Israel, que tava no Brasil. E aí o dinheiro que elas conseguiram foi uma passagem só, e só ia dar pra uma pessoa. E aí escolheram mandar ele, ele tinha 10 anos de idade. E elas ficaram, e elas que ficaram, elas não sobreviveram. E a única coisa que elas conseguiram dar ainda, além da passagem, foi um frango, né? Pra ele comer na viagem. Só que durante a viagem, ainda roubaram o frango dele. Imagina se eu roubar uma criança de 10 anos, pô. E aí ele chegou no Brasil com 10 anos de idade, sem um centavo, sem nada, sem falar o idioma. E olha o que ele conseguiu construir, assim, uma coisa... Fudida. Puta trabalho, cara. Pô, desculpa aí, pessoal. Não, que isso. Cara, história foda. História foda, isso é incrível, é inspirador e é um exemplo de superação. E será que foi apesar disso ou foi por isso? Ótimo ponto. Tem um livro sobre isso, do Malcolm Gladwell. Com certeza, porque, de repente, esse sofrimento, esse sacrifício que ele teve que passar aos 10 anos de idade, é que gerou esse mindset, essa antifragilidade, pra ele conseguir criar essa curva e esses netos aí, nessa qualidade, né? O livro, né, que eu citei, o nome é Davi Golias. É um baita livro. E ele começa com a história, realmente, da luta entre Davi e Golias. Falando que Davi era o cara, né, franzino, não era o favorito contra o gigante Golias, que tinha armadura, era muito forte e tudo. Mas ele coloca que, na verdade, Davi, ele não era o azarão, ele era o cara que ia ganhar, porque ele era um fundibulário, né? Ele conseguia atingir um alvo a 200 metros, ele pegou uma pedra extremamente densa da região e foi atacar um alvo lento, estático. E aí, a vitória tava na cara que ia ser de Davi, pra que analisasse o conflito. E isso acontece na vida. Às vezes, a gente dá todas as vantagens pra alguém e você estraga aquela pessoa, que ela não passou por nada, que obrigou ela a crescer. Então, imagina o tanto de crescimento pessoal que o avô do Richard teve nesse episódio. É lógico que muitas pessoas, frente a isso, morreriam, sei lá. Uma coisa aconteceria, mas quem sobreviveu ficou mais forte. Enquanto isso, tem tanto herdeirinho por aí, que não consegue, entendeu, ouvir nenhum tipo de crítica, nem passar nenhum tipo de dificuldade, que vai pra cama ficar deitado, deprimido, né? Então, faz toda a diferença aquilo que você é obrigado a passar na vida, né? Acho que, talvez, esse tenha sido o motivo pelo qual ele tenha tido tanto sucesso. Se lascar forma caráter, é basicamente isso, né? Quanto mais você se dana, mais cascudo você fica e você encara qualquer coisa. Whisky também ajuda. Com essa frase mega filosófica e profunda de Lucas, bitch money, encerraremos o nosso episódio de hoje. Episódio tão incrível, com essa galera tão incrível. Nunca fizemos um episódio como esse. Estou muito agradecido e queria, de novo, reforçar a mensagem de que todos nós precisamos nos unir, porque, cara, tem muita gente no Brasil se ferrando, investindo uma grana, perdendo dinheiro, sendo enganada e eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui junto. E, cara, quem não estiver aqui, pessoal, for de finanças, estiver disposto a ajudar essa causa, tamo junto, gosto de todo mundo e quero que todo mundo goste de todos nós também. Todo mundo tem que ser do bem e se ajudar, tá bom? E, pessoal, só pra gente não deixar passar o gancho... Bom, às vezes vocês estão se questionando, como que encontraremos esse pessoal tão maravilhoso no Instagram, nas redes sociais? E agora segura aí que temos mais 40 minutos até todos nós fazermos o nosso merchan, pessoal. Vamos começar, então, por ordem de quem agregou mais pro podcast? Kaique, primeiro você, cara. Como que faz pra te achar nas redes sociais? Cara, é só jogar no Instagram, kaique.editor, porque é meu Instagram e é minha profissão, é o que eu faço e o que eu amo. Mas antes dos outros falarem o Instagram ou as redes sociais dele, vocês não podem esquecer dos merchan que a gente fez aqui durante o podcast. Vocês não perceberam, mas vocês fizeram várias marcas pagarem esses podcasts. E elas são... Veja, o falido Banco Real, G Magazine, Revista Sex, Ambev, Magazine Luiza, Cup Noodles, Oi, Saraiva, Sinkia, Johnny Walker, Felipe Neto, que agora é uma marca também, Marvel e eu também vou fazer um gancho pra SBT procurar o Perine, pra fazer o Perine Jequiti. Então, os contatos deles vão estar na descrição do podcast, é só ir atrás, vai ser um sucesso. Muito bom, e Lucão? Bom, primos, se você quiser não ver conteúdo nenhum lá, é Lucas Afra com dois A's, mas eu respondo a galera lá, cara, o pessoal me pergunta as coisas lá e eu respondo, eu sou o maior bacana, cara. Pô, que legal, cara, porque o Pete, você manda mensagem e ele não responde. É, o Pete é estrela, né? O Pete é muito estrela. Eu fiquei sabendo que ele não te chamou pra aniversário dele, é isso mesmo? Não, ele é um, eu não vou nem falar nada do Pete, cara, eu fiquei esperando o convite, eu e a cara. Chamei e não foi. Mentira, cara? É mentira, ela falou que é mentira, primos, pra quem não consegue ver. E, poxa, estamos também com o Breno hoje, né, Breno? Pô, como que te acha o famoso Felipe Neto aí da galera? Isso, vocês estão me usando aí, cara, se parar de Felipe Neto. É, então, é isso aí, é Felipe Neto mesmo, lá no YouTube. Não, mentira. Jovens de Negócios, canal do YouTube sobre finanças, empreendedorismo, negócios, mindset. Então, se quiser adicionar no Instagram também, é bem underline perruxo. Você tá bombando no YouTube, né, velho? Você tá como aí? Pros seus padrões, acho que não, cara. Lógico que tá, meu, que isso. Tá bombando, assim, tem uns vídeos dele lá que já vi que tem uns 70 mil visualizações lá, tem... Não, é, a qualidade do canal dele, meu, é foda, cara. Eu gosto pra caralho, principalmente da edição. Não sei se você fez algum curso, mas eu acho bem bacana. Mas será que, na verdade, isso não tá acontecendo porque o pessoal clica achando que é o Felipe Neto ali? Acontece muito, cara. Tem muita criança a te seguindo, porque se tiver muita criança, é por isso. É no analítico, tá ligado? Faz mastano e com a cara do Felipe Neto, assim, tá ligado? Entre 7 e 13 anos ali, tô vendo, a barrinha tá crescendo. Show de bola. E temos também o Lucas, bitch. Puta que, pariu? Eu sou louco. Quem toma cachaça é ele? Eu que fico assim, cara. Tá indo o bapho, pai. Lucas Pitch no Instagram e Pitch Money no YouTube. E Pitch Money no YouTube, legal. Então, se vocês quiserem, eu quero aprender muito, muito conteúdo denso, técnico. Muito conteúdo denso, é uma edição maravilhosa. Tudo feito com muito primórdia por mim mesmo. Qualidade de áudio. Qualidade de áudio, que nem tem eco, é maravilhoso. Top. Show, é isso aí, cara. E Betina, né? Primeira vez que tá participando com a gente aqui. Pois é, obrigada pela participação, primo. Brincadeira. Nossa, quanta... Brincadeira. Bom, só Instagram, por enquanto. Betina Roxo, com X. Não só tem conteúdos de investimentos, mas também tô chamando mais mulheres pra esse mercado que a gente tá precisando. E tem lá o dia... Como que tá o contexto de mulher hoje no mercado financeiro aí que você vem? Tem pouco? Hoje, em cargos de liderança, tem menos de 10% das mulheres. No mercado financeiro. É, no mercado financeiro. E em faculdades, né? Pra gente ver um pouco antes. Em faculdades direcionadas para finanças, tem 30%. Então tá aumentando aí, teoricamente. É, tá... Não é igual ainda, né? Tem um chão ainda pra chegar na igualdade. Então, Betina Roxo, é isso? Betina Roxo. E temos a Betina Roxo e temos o Roxo. É, Luiz com Z, Fernando Roxo. No Instagram, no YouTube. Tem o site luizfernandorrocho.com.br também. E eu tô no trimestre das opções. Eu tô dando conteúdo grátis até o final de junho, ensinando opções. Que é uma coisa meio complexa e cabeluda, mas o pessoal tá aprendendo e ajuda bastante a proteger e tudo mais. Muito top, velho. E, Richard, muito obrigado pela sua história hoje, cara. No Instagram, o meu sobrenome, né? Rittenband, né? R-Y, né? E é a rede que eu tenho mais utilizado. E o dia que se fizer um primocast aí sobre qual o pior investimento recente, a gente conta aquela história nossa, lá de Nápoles. Nossa! Aquela pizza de peperoni. Puta, cara. Eu acho que foi o pior investimento aí dos últimos tempos, né? É, a cara lembra vendo essa pizza de peperoni aí. A gente tomou um gato ali do cara. O cara quis engajar, gente. Mas a gente conta... Tá bom, a vista era bonita, né? Não, a vista era bonita, né? A vista era bonita ali. Foi só a pizza que o cara... O vídeo ficou legal depois do casamento. Ficou legal, né? Muito bom. Valeu, Richard. E aí temos o cara mais cheiroso do podcast. É o background dos investimentos. O Instagram é Bruno Underline Perini. E no YouTube, você é mais rico ou jogando Bruno Perini? Ou o educador mais sexy do mundo? Ah, vai achar, né? Tipo de coisa aparece lá, já acha, assim, de caramba, cara. E o mais humilde também, não é? Isso acima de tudo. É que acho que a gente levantou muito a moral do Perini. No próximo, a gente precisa jogar pra baixo. A gente ouviu o podcast inteiro subindo a moral dele. A gente precisa acabar com a moral dele no próximo, hein, cara? Cuidado quando você voltar. É verdade. É uma coisa que você não sabe. Só pra uma zoeira final do Perini. Ele tinha um blog. Foi como ele conseguiu bitcoins. É porque ele tinha muitos anúncios penianos no blog dele. Sabe o que o Kaique sabe disso? Por que o Kaique sabe disso? Vamos fechar com essa pergunta. Tá ficando estranho aí, cara. É isso aí, Primos. Um grande abraço. Tchau. Primos, espero você na sua próxima segunda-feira. E tchau.